Meus amigos, estamos aqui pela sua Vale Cruzeiro, programa Ferreira Neto, pela sua rede de recordes de televisão. A CNVR está inteiramente às suas horas. Se o senhor tiver um carro roubado, o que eu não desejo, ligue para a CNVR. Nós vamos hoje falar sobre favela. Daqui a pouquinho um grupo estará aqui debatendo o assunto favela, particularmente o desmoronamento. Mas antes nós vamos cumprir uma promessa. Nós prometemos que íamos voltar com um tempo maior para o doutor Enéas. Eu sou o Enéas. Meu nome é Enéas. O senhor vai bem, doutor? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz, senhor. Doutor Enéas, o senhor é candidato à Presidente da República e evidentemente os assuntos do dia a dia devem constar da sua pasta. Como é que o senhor analisa este trágico acontecimento do Corpo de São Paulo e tudo que vem sendo dito? Eu já me pronunciei sobre isso especificamente por um convite gentil que me foi feito pela SBT. Mas, sei lá, foi um tempo mais exíguo. Eu explico para o senhor como eu vejo a questão. E para mim é de forma... Pode até falar mais, Carlos. É um hábito. Eu estou condicionado já a 15 segundos. Veja o senhor. Todos esses fatos, a meu ver, se encaixam em um modelo. É o modelo da desordem global em que o nosso país se encontra. E a Prefeitura de São Paulo não é uma exceção a isso, de forma alguma. Então, eu vejo assim, se o terreno, como a impressa notícia, é próprio da Prefeitura, a meu ver, não há discussão. Há responsabilidade da Prefeitura. Agora, essa responsabilidade tem que ser definida de forma jurídica, é claro. E para isso existe todo um procedimento legal. Eu entendo assim, se havia perigo e, ao meu ver, tanto quanto eu li, o perigo foi, inclusive, verificado por alguns moradores, se foi assim, de fato, então haveria necessidade já, aquela ocasião, de serem tomadas providências enérgicas. Nada de discussão, providências enérgicas. Eu sou assim. Eu não sou de muita discussão. Os senhores já devem ter notado. Providências instantâneas. Por quê? Quando a vida humana está em jogo, não há a que ser procrastinada a solução nenhuma. Eu costumo dizer, daqui a pouco, no meio de tanta conversa, tanta discussão, daqui a pouco os pobres moradores da favela vão ser culpados do que ocorreu. Porque foram morar lá. Porque estavam morando lá. Daqui a pouco eles foram lá e ficaram lá e viram que a terra estava caindo e não saíram, não fizeram casa de concreto, não passaram fome para fazer casa de concreto, porque tem que passar fome, senão não faz casa de concreto. Eu fui, na minha origem, extremamente pobre. Já lhe contei isso rapidamente, né? E eu sei a dificuldade que é. Então, eu não consigo entender. Mas esse fenômeno, perdoe o senhor, para mim não é único no gênero. É parecido com o do Batomuch. A autoridade está diluída e a responsabilidade se dilui junto com ela. Não há ninguém responsável por coisa nenhuma no país. Essa é a verdade. Então, no caso do Batomuch, houve mais grita, houve mais celeuma. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá dentro eram pessoas de posse. Então, houve toda uma celeuma, toda uma agitação. Aqui não. São pobres cidadãos que cairão no esquecimento. Tantos que morreram, quanto os desabrigados agora. Essa é a minha opinião. Então, ao meu ver, veja o senhor, eu estou dizendo assim, eu leio jornais e tanto quanto o que está escrito é verdade, há uma responsabilidade. Para mim, clara. Agora, ela precisa ser definida, mas não com uma solução para outra ida. E o governo seria resolvido rapidamente. Ligaram-se. Pois é, porque o que me preocupa também é o acervamento da luta de classe. Sem dúvida. No momento que a prefeita diz e mostra, através da televisão, no horário gratuito, edifícios de classe média, média alta, e coloca que ali o terreno valorizado, imóveis caríssimos, etc., ela continua jogando cidadãos contra cidadãos. Evidente que ninguém está afim de desprezar ou menosprezar aquele que, infelizmente, não tem posses. Mas não é legítimo jogar cidadão contra cidadão. O senhor me permite? Por não. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classe. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência, já, do ser humano nesse planeta, mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos, originais, li livros de Hegel, o Precursor, antes de Engels, li livro de Engels, de Alésia da Natureza, li o Antijurin, se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se, do ponto de vista teórico, é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então, eu não defendo essa tese, não, senhor. Estou sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não, eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida, eu deixo bem clara a posição, eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é o regime de oligopólio, em que, suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor vai dizer assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco, a deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Não gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado, a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. O professor é do Rio de Janeiro, e certamente se acompanhou o acontecimento dessa semana também, em que um dos candidatos, o Paulo Caiado, teve uma dificuldade danada. A companhia. Bem, eu não faria o que ele fez. Ele sabe que aqui na linha é um reduto, reconhecidamente, de candidatos que se opõem às ideias dele. Eu não faria isso. Isso, a meu ver, pode se chamar isso de democracia, mas, a meu ver, é uma provocação. Eu não faço isso. Eu vou ao lugar quando sou convidado para tal. O senhor acha que uma via pública pode ser reservada a um determinado partido? Não, não é bem isso. Mas, veja o senhor, há certas concepções que se impõem mais pelo fato do que pelo direito. O senhor conhece a tese. Então, aquela região é classicamente reconhecida como o reduto das pessoas que têm sua mentalidade política razoavelmente bem definida, tanto quanto se possa dizer isso. Aqui no local de trânsito, eu passo por lá também. Mas eu passo e nunca ninguém me desrespeitou. Apesar de gritarem, meu nome é Nézio, eu passo. Agora, fazer uma caminhada por ali, caminhada usando a expressão que está aí, que não é nem dicionarizada, carreata, como se usa hoje. Um desfile, que seria mais um vernáculo, mais legítimo. Um desfile de automóveis, ou de tratores, ou de caminhões. E com um pronunciamento que é nitidamente contrário àquele que a maioria está habituada a ouvir, a meu ver, é um pouco, se não provocação, pelo menos um pouco de falta de senso, de percepção da realidade. Aliás, é isso que caracteriza a inteligência humana. A percepção do que está em torno. Agora, professor, com a sua... Eu estou dizendo, senhor, que eu aprovo o que foi feito, não de forma alguma. Eu não gosto da desordem. Eu gostaria, inclusive, que o senhor fizesse uma análise crítica de toda esta campanha sucessória. Nós fomos vendo aí o acelamento dos ânimos a cada instante. Hoje, os candidatos estão em choque frontal. E altera apenas, digamos assim, o adversário. Então, de acordo com as pesquisas, são divulgadas quase que diariamente. Os líderes de campanhas, os profissionais de comunicação, etc., escolhem qual é o alvo do dia. O que o senhor está achando disso? Olha, a gente se conhece há pouco tempo, senhor Fernando. É um verbo que não me agrada se achar, então o senhor deve ter ouvido eu dizer. Eu sou um cidadão que, com muito esforço ao longo da vida, adquiriu formação científica. Eu gosto de ter certeza sobre fatos. Eu vejo isso assim, mais uma vez, como reflexo do conjunto. Se nós fizesse num país onde a seriedade fosse a tônica do que se faz, do que se diz, não estaríamos nesse ponto. O que há em toda essa provocação recíproca é falta do que dizer, a meu ver. Gente, eu não consigo me sentir bem com isso. Emitir uma opinião é difícil. De vez em quando, eu vejo o programa inteiro. Eu me sinto constrangido. Não gosto disso. Não é bom, né? Eu não gosto disso. Eu sou sincero, senhor. Por que o senhor está se metendo em política? Porque eu não aguento mais a minha frase. Eu, de cidadão de posição passiva, eu me zanguei. E resolvi entrar no processo de forma ativa, clara, e deixando, mediante, como já disse, um documento registrado em Brasília, uma declaração inconteste de que eu não continuo a participar, não quero nenhum cargo, se perder, não sou ministro, não quero que me convide para coisa nenhuma, nada. Eu sou um cidadão que se zangou, sabe falar e escrever corretamente, o que suas excelências não sabem, e disse assim, eu vou provar que é possível um homem egresso do povo, com ideias claras, franco para dizer não sei, com sinceridade, sem prometer nada, ninguém entrar no processo e virar mesa. Eu creio nisso. E o senhor deve ser já testemunho, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro eu consegui uma coisa recorde. Meu nome do ponta a ponta do país é conhecido, com 15 segundos. Não, basta dúvida. Sem dúvida. E todo mundo sabe que eu não sou semelhante alfabeto também. Eu não preciso ler telepronto para dizer o que eu penso. Agora, no que concerne ao processo em si, a minha mensagem é clara, eu disse o senhor, é clara, mas ela é como o líquor de uma pessoa que não tem meningite. É água de rocha. Claro. Eu digo o senhor o seguinte, eu penso que é fundamental, nesse momento, que o Estado intervenha. Mas não pode ser o Estado que é Estado. Um Estado acéfalo. Tem que ser um Estado, veja bem, que faça uma intervenção, mas no sentido, intervenção no sentido exato, de representar a sociedade como um todo e não uma facção dela. Porque, Suas Excelências, os senhores candidatos, que representam a direita do país, eles pretendem tomar o poder para manter o processo da direita, o processo elitista. Por outro lado, a esquerda não apresenta, a meu ver, nenhuma proposta para a sociedade como um todo. E sim, também, uma representação de facção. A defesa de grupo. Eu não sou representante dos médicos, porque sou médico. Eu não sou representante dos professores, porque sou educador há mais de 20 anos. Eu não sou representante de nenhum grupo. Eu quero ser representante da sociedade. Agora, professor, dentro do seu objetivo, muito claro, nós podemos transformar esse país efetivamente em curto prazo? Deixa eu dizer para o senhor. Eu tenho uma impressão, aqui é impressão. De vez em quando eu tenho o direito de ter uma impressão. Fruto de toda uma vida e trabalho, eu tenho a impressão que mais do que qualquer pronunciamento vale o exergue. É aquela frase velha do velho filósofo Bergson. Mais vale andar algumas horas nas ruas de Paris do que ler dezenas de livros sobre Paris. Eu sou um homem de ação. Durante a minha vida inteira, eu tive obstáculos e os enfrentei e transpus. Então, eu penso assim, senhor Ferraneto. Se o presidente da República é um indivíduo que dá exemplo de ação firme, mesmo que seja para se desgastar, porque todo dirigente se desgasta, é impossível não se desgastar. É impossível satisfazer, no mesmo momento, toda a população. É impossível. Ele tem que tomar posições firmes em favor da maioria. Então, se o indivíduo que está no poder é um indivíduo de ação firme, de vontade enérgica, capaz de tomar decisões, que não se curve diante de pressões, que não tem interesses escusos, eu tenho a impressão que esse exemplo contamina todo mundo. Eu tenho a impressão que isso é como um rastilho de pólvora. Eu estou usando a expressão no sentido positivo, lídimo do termo, legítimo. Eu quero dizer que é possível contaminar a população, tal como ocorreu há dois anos, três anos atrás, na época do Plano Cruzado. Naquela época, o senhor sentiu aquela mobilização popular gigantesca. O senhor viu a população indo às ruas. Mas, professor, usando exatamente esse exemplo que o senhor deu, que é muito interessante, porque foi a última vez que a população foi mobilizada. O fracasso do Plano Cruzado, na minha opinião, foi muito simples de se explicar. Não se zera inflação por decreto, por papel assinado. Posso, posso, só um instantinho. Não, eu só um instantinho. Não se zera, não se zera, o seu problema é passivador, não se zera todos os elementos que determinam a inflação, mas a inercial se zera. Aquela que decorre da indexação progressiva, aquela que se diz, eu hoje sou o determinante do que vai ocorrer amanhã, essa se zera. Faltou a mudança estruturalista. Faltou se mexer na causa fundamental. Então, aí eu completaria dizendo o seguinte. Mas uma coisa é possível. Numerosas explicações foram dadas. Sem dúvida. Uma delas é que a classe política não desejava que desse certo o Plano Cruzado. Ou por outra, queria tirar proveito o máximo possível. Claro. Dentro do sistema atual, o senhor acha que é capaz um homem como o senhor, de governar o país? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o senhor vai fechar o Congresso? Não, 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 não. Deixa eu dizer para o senhor. Permita-me fazer uma metáfora. Uma metáfora simples. Ninguém é essencialmente bom nem essencialmente mal. É um processo de educação que faz emergir o que há de bom e faz adormecer o que há de mal. Nenhum de nós é santo. Claro que há indivíduos próximos de Tomás de Aquino. Claro que há outros próximos de Lúcifer. Mas é um processo educacional que nos afasta da barbárie. Veja o senhor. Se, eu insisto, veja bem, o indivíduo demonstra para o Congresso que ele não quer nada para ele, nem para os seus parentes, nem para os seus amigos, que aquilo que ele dizia em toda a sua plataforma é verdade, pouco a pouco o Congresso se contamina. Porque o Congresso não é feito de patífices. Eu nunca disse isso. Eu digo, sim, que o modelo que aí está não permite que nada de bom venha à tona. O indivíduo chega ao poder comprometido, eivado, mergulhado num glodaçal, num pântano. Ele não consegue colocar a cabeça para cima. Então, por melhores que sejam as intenções e há homens íntegros aí, ele não consegue fazer nada. Deixe-me dizer, o Congresso é formado de deputados e senadores que querem ser reeleitos, um ano depois da reeleição. Às vezes mensais serão claríssimas, mas meridianas. E eu não acredito que o Congresso, em sua maioria, esteja contra isso. Não acredito. Porque aí eles estarão demonstrando de público, para o povo que os elegeu, que eles não querem bem do povo. Mas o senhor acaba de dizer que não se faz omelete sem quebrar ovos. É mais ou menos isso. Então, na medida que o senhor contrariar alguém, alguém estará contrariado e, portanto, terá um defensor. Sem dúvida. Mas, eu insisto, o Congresso é feito de 500 a 700, um número enorme, centenas. 5 a 5, 500, mais de 500 pessoas. O senhor sabe melhor que eu isso. Mais de 500. 5 a 5 a 3. O senhor sabe exato. 500 se ganha. Eu sei que é mais de 500. Porém, será o senhor que esses indivíduos, nesses indivíduos todos, no interior, no imo, no cerne deles, não há um mínimo de cidadania? Eu não creio nisso. Mas eu não fico... Eu não creio nisso. Eu creio o seguinte, que não há nesses senhores... Até mesmo os empresários. Quando o senhor entrevista o empresário, eu já vi muitos, o empresário diz assim, eu não vejo razão nenhuma para investir. E eles estão certos. Eles estão certos. Quando eles desviam do investimento, o seu capital, e aplicam esse capital nos investimentos de curto prazo, eles sabem o que estão fazendo. Nesse meu papel de advogado diabo... Está certo. O senhor dá uma posição certa. Porque eu tenho que colocar o maior número de obstáculos possível, para que o senhor solucione. Isso. Eu diria que não paramos só no Congresso. Nós temos aí a máquina estatal. Nós temos esse gigante. E o presidente Sarney dizia, numa conversa que me autorizou não mais ser íntima, que das suas ordens, cerca de 3% eram cumpridas. Por quê? Porque o senhor tem toda uma... Sim, ele dizia, porque existe toda uma máquina montada. E eu então comecei dali em frente, comecei a prestar atenção, e me lembrei de uma imagem que eu já repeti aqui várias vezes. Porque é uma imagem que todos nós brasileiros vimos. Nós vimos logo no início do governo Sarney, o presidente dirigindo um automóvel. Ele, a dona Marlili, saudando os jornalistas, ele estava indo para o seu sítio, Pericumã, e dirigindo o próprio automóvel. Se alguém guardou aquela imagem, foi a única, exclusiva e nunca mais repetida, porque em seguida a máquina tomou conta do presidente, e até a máquina chamada segurança tomou conta do presidente, e ele nunca mais foi visto dirigindo o automóvel ou andando só. Ou seja, a máquina... Isto é um par de exemplo para mostrar o todo. Poder falar aqui, é uma opção de coisa. Como é que nós podemos governar o país com tamanha energia, tamanho entusiasmo, dentro Eu posso fazer uma imagem? Eu respeitei a sua loucução, senhor. Eu posso fazer uma imagem? Pode. E eu gostaria que o senhor respondesse com a mesma franqueza com o que eu estou falando. Eu só estou com medo que o seu microfone está caindo a gravar. Estou com a perdão. Perdão. É, ele mergulhou. Deixa eu pedir licença no intervalinho aqui. Pode não, claro. Vamos lá no intervalinho, lembrando que a líder está inteiramente às suas horas. Consórcio Líder, automóvel zero quilômetro, dez pagamentos, sem juros. O Fiat 90 está lá. Vamos lá. Obrigado. Neste domingo, às 13h15 da tarde. Oferecimento. Fili Shave, o sistema avançado de barbear. Li, o jeans que muda com você. Na hora de vender, comprar ou trocar, vá a JMR veículos. Meus amigos, estamos a bordo pela sua Vale Cruzeiro, programa Ferreira Neto, pela sua rede de recorde de televisão. Quero pedir licença ao doutor Enéas e aos meus amigos telespectadores, porque eu quero prestar aqui uma honragem a uma moça de 21 anos. Ontem, quando terminávamos o nosso programa, fomos avisados e nos locomovemos para o Hospital São Paulo. Lá se encontrava internada a nossa colega Mônica. Ela sofreu um desastre, um acidente, na 23 de maio, um traumatismo crâniano e, a poucos instantes, ela faleceu. Quero apresentar minhas condolências, meus sentimentos à família dessa moça, uma moça de 21 anos, futuro promissor e que é a nossa colega do presidente do jornalismo. Os meus sentimentos. Professor Renéas, vamos lá. Notícia terrível. Eu conhecia a moça também. Por favor. Professor Renéas, então nós estamos conversando aqui, na segunda etapa, como controlar e dinamizar essa máquina. Eu disse ao senhor que eu queria me permitir usar uma metáfora de novo. Se alguém perguntasse ao senhor, um jornalista adestrado, sem nenhuma dúvida, reconhecido pela população, se alguém perguntasse se uma pessoa poderia, veja o senhor, em 30 segundos ser conhecido no país inteiro e mobilizar e ser uma espécie de marca, que inclusive está sendo usada como publicidade de modo ilícito, em pelo menos 4, 5 estados, eu já sei. Se alguém perguntasse, a resposta sincera, honesta, seria dizer não. Não tem como. Não há como. Muita gente me disse na época, o senhor vai chegar e dizer, senhor, não tem nenhuma importância, é melhor o senhor desistir. E eram 30 segundos. Aliás, o meu amigo, não posso dizer meu amigo, mas um apresentador que me tratou tão bem, o senhor João Soares, disse isso. 30 segundos, mas o senhor está pensando e fala, mas ele disse que eu gosto de desafio, né? Eu tenho. Aliás, não são 30, são 15. São 15, mas naquela ocasião nós imaginávamos que eram 15, que eram 30. Quando me disseram que eram 15, eu fiquei arrasado. Fui para a minha casa, com a minha mulher, coloquei a cabeça na mão e falei, por que eu posso dizer em 15 segundos? Pensei, mesmo construindo frases com velocidade, com rapidez. Ora, senhor Ferreira Neto, se eu conseguir com 15 segundos ser reconhecido do arco, Rio Grande do Sul. Mas eu queria só dizer para o senhor, eu não quero derrubar. Não, não, deixa eu terminar. 5 em 15 segundos se vende sabonete, é vontade também. É, mas será que a mensagem de 15 segundos, de firmeza do sabonete é a mesma? Não, a sua famosa espuma. A imagem, meu senhor, é até engraçada, mas o sabonete é usado por algum tempo e a necessidade de outra marca, rápido, né? É por isso que os cigarros mudam toda hora. Não é exatamente por isso, não é exatamente, mas é um motivo, é um dentre outros. Motivo maior é o preço. Exato. Então, veja bem, eu acredito em seguida, eu tenho a capacidade, é ruim a gente falar eu assim, mas não tem jeito aqui. Não, fica mais tarde. Eu tenho a capacidade de transmitir entusiasmo a quem me ouve. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu sou testemunha, eu fiquei entusiasmado. Eu tenho essa capacidade de conseguir fazer com que as pessoas, e muito inclusive crianças, se fosse eleição de criança, eu estava eleito hoje. O senhor dirá por quê? Eu falo sério, não fala assim como eu estou, assim, sorrindo, é sempre sério. Sempre, bastante rápido. Se desse um sorriso, eu não tinha 15 segundos. Pois é, não dava tempo. Então, por que as crianças gostam tanto? Porque as crianças ainda não foram contaminadas daquilo, desse processo de hipocrisia em que nós somos criados, e elas percebem a sinceridade em tensões. Percebem a sinceridade. Então, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, é que esses senhores todos que aí estão, eles precisam só de ser de uma sacudidela, só disso. O que há de bom emerge, cria nisso. Eu não sou uma pessoa que acredita que o ser humano não presta. Não, eu nunca disse isso. É o processo é que não presta. É o modo de ser. Essa estrutura pútrida é que faz com que um cidadão, deixa eu terminar, por favor, esse raciocínio. Um cidadão tenha raiva do outro. É que faz com que um cidadão brigue com o outro. O senhor entra num táxi, o motorista quer roubar o senhor porque ele sabe que está ganhando mal. E o senhor fica com raiva porque sabe que ele vai cobrar baixo. Essa situação é em que ninguém vê nada no horizonte, em que ninguém vê esperança, em que desapareceu o sentido de civismo. Todas as coisas do passado que eram belas, o respeito, tudo isso sumiu. Entende? O senhor dirá, mas isso é uma mensagem de Don Quixote. Não é, não. É perfeitamente possível galvanizar a população toda. É perfeitamente possível dizer para o cidadão que alguém que está no poder está pensando nele e não em si. E que essa pessoa que está no poder não é polivalente de forma alguma. Não vai. O senhor quer ver casa própria, um exemplo. O que foi que fez o Plano Nacional de Habitação, o senhor sabe melhor que eu, durante 25 anos, usando a FGT? Nada. Construiu menos de 5 milhões de residências. Em 25 anos. E há quem queira de novo os FGT. É só absurdo. O senhor vai dizer, e há planos bons? Ah, não sou eu que tenho, não. É só olhar. Folha de São Paulo, jornal da sua terra, que é jornal nacional. Há poucos dias publicou uma reportagem, belíssima, citando um programa, citando apenas a síntese, do jornalista, senhor Adriano, não sei de quem é, Adriano Branco, Adriano Branco. Uma beleza de programa em que ele pretende usar empresários, aumentar a alíquota, a FGT 10, pretende usar recursos do governo pequenos. E mostrou que é factível o programa de construir 5 milhões de residências. Quer dizer, o déficit é de 10, eu sei. Quer dizer, ele diz que ele entrega para quem foi eleito. Agora, perdoe-me, senhor Ferranello, de suas excelências, os senhores candidatos à presa da República, eu não consigo ver em nenhum deles disposição, determinação de mudar esse estado de coisa. Só isso. O que me fez entrar no processo foi... Eu, quando cheguei ao Rio de Janeiro, em 58, eu vi a miséria. Sempre houve. Não vamos estalar o dedo. Mas ela está aumentando o programa, a favela que o senhor falou ainda agora. A favela está se eternizando. E se o senhor olhar Rio de Janeiro, eu conheço melhor que São Paulo, bem melhor. Mas Rio de Janeiro, talvez 1 em 5 pessoas sejam faveladas. Talvez já estejamos assim. A coisa está avassaladora e não se faz nada. Absolutamente nada. As coisas ficam no papel, engavetadas. Projetos belíssimos. Falta vontade de determinação. Falta determinação. É isso que eu quero dizer, senhor. Mas, professor, vamos então esquecer as pessoas. Eu tenho exemplo do Dada Marquinha. E vamos assim, o senhor com esse dinamismo entusiasmo. Certo. Como nós vamos desburocratizar esse país? Veja, nós temos aí um fato alimentar. Nós inventamos agora, o governo inventou agora, porque está com buraco de caixa, o famoso seropedágio. Até hoje, não se pavimentou um metro quadrado de estrada com esse seropedágio. Porque esse dinheiro até agora não saiu da máquina burocrática. Eu vou repetir para o senhor a imagem de novo. Nós temos uma pirâmide. O vértice e diversos estratos até chegar à base. Perdoe, mas eu tenho que ser incisivo. O vértice determina o que se passa. Eu sei. Então, se o primeiro escalão é construído de indivíduos sérios, o senhor não tem ideia de quanto a gente valor me telefona. O que quer endireitar é o primeiro escalão, escolhe o segundo escalão, o segundo escalão. E a gente vai endireitando. Se ninguém tiver vontade de endireitar, não vai endireitar nunca, senhor Fernando. Nunca. Concordo, senhor. É isso que eu estou dizendo agora. Nós não podemos olhar para o obstáculo e ficarmos na posição derrotista. Eu nasci humilde, estudei medicina. Aprendi a falar português, estudei física. Tudo isso eu fiz com esforço. E foi pior fazer isso do que ser presidente da República. Pelo amor de Deus, entendeu? O país é governável. As realizações todas estão todas... Se o senhor olhar, eu vou cortar até a frase do meio. Se o senhor olhar para os programas dos candidatos, eu fico impressionado. Que há coisas belíssimas ali. Só é que não vão fazer nada. A gente sabe disso. E já estiveram em outras posições, não fizeram nada. Eles contactuam com o estado de coisas. Se o senhor não me perguntar o que eu pretendo, não é essa revolução sanguinolenta. Nem revolução socialista. Não deu certo, não adianta. Eu pretendo uma revolução de ideias. Eu pretendo revigorar. Eu pretendo trazer à superfície aquilo que está adormecido. A vontade de viver. A vontade de ser cidadão. Em toda a população. E o senhor conta, eu estava assistindo ao seu programa ainda agora, eu sou contra essas discussões intermináveis. Não levam a nada. Se pegar 50 pessoas discutindo a natureza da luz, não adianta nada. Agora, pegue três pessoas que eu tenho estudado, o senhor chega rápido à conclusão. Nós temos que criar uma sociedade preparada. Educar não é construir escola. Construir escola, construir... Não adianta nada. Educação, educar é mudar um comportamento. Isso é que educar. Então, o senhor pergunta... Eu sou educador. Não preciso consultar ninguém. Eu ensino há quase 30 anos. Eu ensinei português, matemática, física, biologia, química em nível médio. Ensinei diversas disciplinas em medicina. Ensino um curso particular meu aqui em São Paulo. Eu não sei, ninguém me diz o que eu vou fazer. Sabe, eu vou ouvir os educadores, os mais entendidos, para tirar uma média. Mas eu tenho ideia do que fazer. Agora, o senhor coloca na presidência da República. Uma pessoa que ao longo da vida não aprendeu nem a falar e escrever. Nem a falar. Não estou falando desse cidadão do Pedro. Pelo amor de Deus. Esse é um senhor que operaram. Não estou falando dele, não estou falando dos outros que têm diploma. Não conseguiram. Passam a vida trocando favores uns com os outros. E sabem o que está ocorrendo. Mas isso o senhor sabe. Melhor que isso. Mas então o senhor está, indiretamente, em termos democráticos, vetando um candidato que não esteja preparado? Ao contrário. Eu estou dizendo o seguinte. Pera aí. Eu acabei de dizer que não tenho nada contra esse outro. Sim, mas o senhor não concorda que ele seja presidente da República? Não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte. Dentro do processo que está chamado democrático, não tem nada democrático. Num processo democrático, eu não falaria 15 segundos e o outro não falaria. Colocaria um cavalo, um boi ou um cavalo, não sei, um animal para emitir um som demorado. O som do animal levou, disse o senhor João Soares, levou 24 segundos. E o meu pronunciamento levou 14. Só no Brasil. Um animal tem mais direito que eu. Estou aqui. Então isso não é democracia. Isso é uma brincadeira. Isso é uma farsa. Agora, voltando à tese. Eu não tenho nada contra o senhor, sua excelência, o deputado líder do PT. Não, não é isso. Inclusive não o ataco pela sua origem. De forma nenhuma. Agora eu quero dizer o seguinte. Eu estou falando dos outros. Não, ele não dirigirá o país. De forma nenhuma. Os assessores é que dirigirão. Ele não dirigirá o país. Ele não tem condição para isso. Espera aí. Ele sabe o que lhe dizem. É diferente. Ele não tem como. Ele, e aliás o partido incompleto, é o partido em que há muita discussão. O senhor sabe disso. No meu caso, não. É homogêneo do ponto de vista. Quem está comigo pensa como eu. Não tem jeito. Porque as pessoas se aproximam e tem essa mentalidade minha. Então se o senhor me perguntar de que eu me servo. De pessoas lúcidas, querendo endireitar. E com essas pessoas eu discutirei os problemas básicos do país. Todo mundo sabe quais são educação. Todo mundo fala nisso toda hora. Educação, saúde, trans. Todo mundo sabe. Eu estou cansado de ouvir. Privatiza, não privatiza, estatiza. Não aguento mais isso. É claro que ninguém que não está no poder tem condição de dizer como está a Eletrobras. Ninguém. Nós lemos jornais e a gente vê notícias conflitantes. O senhor sabe tanto quanto eu. A situação da Petrobras. Então eu não vou dizer aqui. Isso é uma discussão estólida. Se eu discutir sexo dos anjos, isso não faz nenhum sentido. É preciso assenioriar-se da questão de forma clara, sincera. Ver como está realmente a situação e tomar posições com centenas com desenvolvimento nacional. Mas não adianta também. Eu ouço de alguns políticos aí. Nós temos que aumentar a produção. É verdade. Tem que aumentar. Porque se não aumentar a produção vai haver escassez. Provavelmente com a minha ideia básica que é interferir. Como foi naquela época. Claro que eu tenho que apostar lá na agricultura. Senão falta aqui. Mas, por outro lado, não é só o crescimento. Porque senão aí eu tenho que falar a linguagem da esquerda. Continua crescendo. Nós somos sétima entre sétima e nona. Por aí. Por aí. Se os dados do produto interno bruto tiverem excessos. Não sei se estão. Então continuamos crescendo. Daqui a pouco somos a terceira. E os índices sociais estão iguais aos do Afeganistão. O senhor sabe disso. Um índice de taxa de mortalidade menor de cinco anos. Nós estamos em 87 por mil. Uma das piores do mundo. Deve ser 65ª do mundo, se eu não estiver errado. Por aí. Quer dizer, então não é só crescer. Não é essa história de... Quer dizer, nesse sentido eu até apoio algumas teses deles. Todos têm um pouco de razão. Não tem dúvida. Não há nenhum desses senhores que esteja que esteja dizendo só o B. Não. O problema é um cisto. É determinação. É vontade. É capacidade de dizer e os outros ouvirem. Eles dizem assim. Repete o seu nome. Não. Todo mundo tem nome. Todos esses 22 candidatos têm nome. Por que só o meu estão repetindo e repetindo? É engraçado. O senhor quer já imprensa todo dia fala. Por que repetem? Porque caiu, como se diz, na boca do povo. Porque o povo percebe que alguma coisa... O cidadão comum, sem preparo mesmo, sem ter tido formação acadêmica, ele sente algo que o identifica comigo. Ele percebe que eu estou dizendo aquilo que ele gostaria de dizer se estivesse no meu lugar. Ele diz assim. Eu não sei o que é esse sujeito. Alguns dizem que é doido. Outros dizem que eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu sou formado em física. É professor. Não interessa os títulos. Mas algo de estranho está acontecendo. Eles percebem que é uma vontade de acertar. Entendeu? Mais do que qualquer outra coisa. Não quero nada. Absolutamente. Eu só quero acertar. Como acertei na minha vida. Eu quero acertar. Eu quero transmitir isso que a natureza me deu. Sabe? Essa vontade para a população inteira. E eu tenho certeza que vou conseguir isso. Como um jornalista, como o senhor, imparcial, o senhor se põe de uma maneira imparcial, se me perguntar o que o senhor pensa, eu não sei. E eu acompanho o seu programa. Acompanhava do Rio. O tempo todo eu gostava muito. Eu não sei o que o senhor pensa. Sinceramente. Pela posição neutra que o senhor se põe. Ora, essa neutralidade. Toda vez que eu encontro jornalista, eu posso exprimir minhas ideias. E aí não é aquele ato atropelado de 15 segundos. Não é aquela imagem meteórica que passa na televisão. É diferente. Entendeu, senhor? Então, a tese, meu filho, eu insisto nisso. Aquilo de que o país está precisando é de força, é de vontade. Não é de demitir, colocar na cadeia. Eu disse até um dia desse, um pronunciamento me lembrou de me chamar. Daqui a pouco, vamos dar metade da população na cadeia. Daqui a pouco, não é esse o caminho. Daqui a pouco, a gente vai abrir uma fenda no Oceano Atlântico e jogar o país dentro. Isso é um derrotismo. Não é esse o caminho. O caminho é tentar entender. Mas é que a campanha é a campanha da vingança. O acirramento. Então, chega o cidadão que está na miséria total, dizem para ele que a culpa dessa miséria... O cidadão de terra já me chamaram de marajá, cita de terra. Isso não faz nenhum sentido, entende? Isso é uma imagem caricata. Mas é o que está sendo colocado nas ruas. Eu sei, eu sei. Mas veja o senhor que, se esse poder de comunicação desses senhores fosse grande, eles estavam eleitos. Não estão. Veja quanta coisa está mudando a cada instante. Veja o universo de indefinição que está na população. Quer dizer, o cidadão comum está cansado disso. Ele fica olhando aquilo. Não sei se o senhor assiste ao programa, os meus pronunciamentos, não os meus pronunciamentos, eu tento ser o mais preciso possível, tentando refletir aquilo que o homem comum está pensando. Quando eu digo homem comum, não é só o cidadão inculto, não. É o homem que não tem vinculação com o homem. Professor, o que me assusta na campanha é a falsa promessa, essa visão de que o Partido X pode resolver tudo. Está tudo resolvido, já. Está tudo resolvido. Não, eu não disse isso nenhum. E nenhum. Eu disse o senhor uma conclamação. Eu entendi. Eu entendi. O que me assusta é ver exatamente, e lamentavelmente são exatamente os partidos de esquerda, os mais ferrenhos defensores dessa demagogia toda. Eles se aproveitam da miséria da situação. E olham para o sujeito, eu conheço pessoas que de repente acham que esta é a grande solução e que consideram que um candidato, mesmo que não seja preparado, ele possa ser o grande condutor do país. Daqui a pouco, o clima em que nós vivemos, dessas discussões estólidas, demoradas, que não levam a nada, esse clima está ficando tão forte no país que, daqui a pouco, dentro dos hospitais vai se discutir o remédio que o dente vai tomar. Os doentes em si vão decidir, tem que ser democrático. Mas isso é um absurdo. As pessoas têm que discutir aquilo que entendem. Não tem sentido o senhor colocar numa mesa dez pessoas aqui, se nenhum é médico, para discutir o que vai fazer em ciência cardíaca. Só vai ser besteira. Entendeu? Eu vejo, discutir, por exemplo, sobre a ecologia, tem que ser pessoas que conheçam, como disse aquele professor que estava aqui há pouco, não sei o nome dele. Eu fiquei olhando insensato para essas pessoas. Pessoas que conheçam o assunto. Eu ouço gente falar em energia nuclear. Meu Deus, a maioria das pessoas que falam não sabem nem o que é energia, nem o que é nuclear. Não sabem nada disso e ficam falando, dizendo bobagem de uma atrás das outras. E não há ninguém que se levante e diga, vamos parar com isso. Discutem-se assuntos, quem discute assuntos é a pessoa que entende o assunto. Eu não posso perguntar para a população o que eu vou fazer com a educação. Isso é um absurdo. Não tem sentido nenhum. Eu tenho que conversar com pessoas que eduquem. Eu não posso estar num gabinete sentado em Brasília e dizer que eu sou educador sem nunca ter educado ninguém. Eu tenho que ter passado pelo... Como é que eu posso falar de religião se eu nunca estive e me tirei religião? Mas o senhor assim desclassifica a maioria dos candidatos. É verdade. Não, a maioria não. O senhor me perdoe. Se eu cresci, se eu acreditasse, eu não teria entrado no processo. Eu já lhe disse, eu insisto. Se perder, o senhor está dizendo todos os problemas. Eu não sou vereador, candidato a deputado, nada. E o senhor vê o número de votos. Nada. Nem eu não quero nada. Eu não gosto do modo como isso está sendo feito. E não acredito que nenhum desses senhores vá fazer nada. Eu estou esperando há 50 anos. E nada foi feito. 50 anos. Pelo contrário. O processo de educação no país é exponencial e assintoticamente tendente a zero. É uma curva que tende a tocar o eixo do X. A situação da educação no país é calamitosa. É terrível. Eu não abro um periódico, jornal, em que eu não encontre erros terríveis da nossa língua pátria. Daquilo que é o maior patrimônio de um povo, que é a sua própria língua. E eu não vejo isso nem dos candidatos. O cuidado com isso. Nem ninguém fala nisso. Veja o senhor. Olhe para a universidade. Vamos dizer, vestibular de medicina. Eu cito esse exemplo. De medicina, não. Vestibular Unificado, Rio de Janeiro. O senhor deve ter acompanhado o processo. Candidataram-se cento e tantos mil. Número exato, me recordo. Confirmaram. 94 mil alunos confirmaram. 94 mil. É um número razoável. E não são pessoas pobres. Hoje, pobre, não chega mais à universidade. São egressos de famílias abastadas ou de classe média. 94 mil. 37 mil não foram fazer a prova. 22 mil, senhor Ferreira Net, tiraram zero. Zero. 22 mil rapazes. O que é que esses rapazes esperam do futuro? Vamos ser coerentes. É preciso sacudir o processo. Não se pode continuar assim. Não se pode continuar fazendo dissertações em torno de educação. Há que serem tomadas medidas drásticas. Há um programa curricular que não é cumprido do primário à universidade. Mas o senhor está falando uma coisa aí. Diga. Que, evidentemente, se nós citarmos aqui, vamos chamar o seu taxado, ambos, de antidemocratas. Pode usar o termo, não faz mal. Mas o fato é que, então, nós teríamos que ter tido um vestibular para a Presidente da República. Eu gostaria de que houvesse um concurso. Nenhum desses senhores passaria. Eu estou dizendo no ar. É isso que eu estou falando. Eu estou sendo sincero. Eu não tenho medo de dizer o que penso. No âmbito de segurança, eu estou dizendo sinceramente o que eu penso. Se houvesse um concurso para a Presidente da República, nenhum desses senhores seria aprovado. Perdoe-me. Porque o concurso, a Presidente, perdoe-me o senhor, exigiria que o indivíduo tivesse, no mínimo, o que eu chamo, a formação de cidadão. Soubesse o que o cerca. Mas o que o cerca não é só o que está no jornal. É aquilo que está nos clássicos. O senhor pega o indivíduo hoje, candidato a Presidente da República, ele não tem a menor noção de história da filosofia, de história da ciência. Ele não sabe o planeta em que ele está. Ele não sabe nada do que o cerca. A realidade, veja o senhor, social, é abrangente. Um indivíduo, um sociólogo, qualquer um, escolha um bom, ele tem uma visão científica ampla. Uma visão, como um grande jornalista. O senhor se sai bem, eu já ouvi, o senhor entrevista a pessoa das mais variegadas profissões. E o senhor sempre, como ainda agora o senhor fez, o senhor coloca o entrevistado na parede. O senhor conhece o assunto. O senhor jamais estaria nessa... O senhor não conhecia esse assunto. Então, para o indivíduo presidir o país, ele tem que ter uma visão abrangente. Não me diga que é só isso. Eu não estou dizendo que é só isso. Isto é condição necessária, mas não é suficiente. Eu não iria tão longe assim. Eu mandaria apenas uma provinha de redação. De redação. Nenhum passaria. Exatamente. Concordância, veja o senhor, regência, colocação, são fatos elementares da sintaxe. Quem lhe chama um sintaxe? Por ignorância de ortoépia. Não sabem nem pronunciar. Fatos elementares. Há uns que cometem erros que eu deixei de cometer quando tinha 9 anos de idade, no curso privado. Eu não entendo que eu tenho origem humilde. Eu não consigo entender. Eu digo assim, se esses cidadãos, ao longo da vida, não conseguiram aprender o mínimo que é a sua língua, como é que eu vou crer no resto? Mas a grande resposta é que eles não tiveram acesso aos meios culturais. Acesso? Todos de famílias abastadas? Não, não. Os mais pobres, os mais modestos. Mas são poucos, senhor Otorio. O senhor não falou que vem de uma origem bem humilde? Eu vim de uma origem bem humilde. E o senhor encontrou uma escola? Eu estivei em escola pública? Não teve que escola pública era a vida melhor. O senhor podia estudar? Escola pública? De noite? Eu posso provar tudo o que estou dizendo? Eu tenho colegas vivos aí. Eu sei, eu sei. Eu tenho um currículo e prova o que estou dizendo. Não, apenas eu quero dizer que está certo. Não, mas a pessoa pode, em vez de querer só o lazer, que é o que se estimula hoje, a pessoa pode querer estudar. Eu sempre quis, eu sempre dei valor. Peraí, deixa eu terminar. Só o conhecimento humano liberta a pessoa. O mal é mal porque ele é ignorante. Isso não é meu, isso é de Sócrates. Se o indivíduo mal soubesse que ele fazendo mal aos outros, ele, no fim, faz mal a ele mesmo, ele se corrigiria. É um processo educacional que acorrenta a fera em cada um de nós. Isso não é meu também, não. Nada é meu. Eu leio nos livros, eu estudo. Deixa eu dizer, existe um paleontropólogo vivo? Doutor Richard Leakey, paleontropólogo famoso, vivo. Cuidado que eu ganho a pensar que ele joga no curito. O doutor Richard Leakey é filho de um paleontropólogo famoso, o doutor Louis Leakey. É um homem que eu respeito muito, apesar de não conhecer a pessoa. Conheço os livros. E o doutor Leakey diz, ele é até exagerado um pouco, ele diz que do ponto de vista inato, daquilo que a gente traz de berço, de bagagem cromossomial, ele diz que do ponto de vista de comportamento isso é zero. Eu discordo, eu exagero. Mas que o processo educacional tem uma força gigantesca na formação do cidadão, não tenhamos dúvida quanto a isso. Agora, professor, evidentemente nós temos aí que ouvir o que a sociedade diz, porque os líderes assim colocam. Nós sabemos que a nossa sociedade tem dificuldade, tem muita dificuldade no acesso à cultura. Agora, evidentemente, nós conhecemos as pessoas analfabetas, rigorosamente, que conseguem aprender alguma coisa, e que se tornam pessoas de grande êxito. Sem nenhum favor. Vamos, de novo, separar... Eu tenho uma explicação clara para isso. Aqui não é dúvida, como eu tive ainda agora, se eu perguntou sobre a briga eleitoral, eu não quis mais. Aqui eu tenho opinião definida. Vamos separar de uma vez por todas, para o cidadão que nos ouve, inteligência de cultura. São atributos absolutamente distintos. Inteligência. E ninguém sabe exatamente o que é, nem com os trabalhos memoráveis de Piaget, ninguém sabe exatamente o que é. Depende, tanto quanto a ciência odierna possa afirmar, de uma arrumação cromossomial específica. Quer dizer, na hora em que o ser, o espelotossódeo, o se junto, na hora que o ser gerado, algo faz com que o indivíduo seja mais bem dotado que o outro. Isso é inteligência. Ela se desenvolve até 15, 16 anos, dependendo de condições ambientais, de estímulos e de alimentação, rica em proteínas. Isso está sabido. Cultura é outra coisa. É o preparo que o indivíduo adquire durante a vida. Então, o senhor tem indivíduos com diplomas, preparadíssimos... Desculpe, quer dizer, as bestas. Perdoe, é linguagem comum. Mas são indivíduos tão mal dotados que a gente olha e diz, meu Deus, do que adianta diploma? E o senhor conversa com o indivíduo da favela que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Está entendendo agora? No momento que nós separamos isso, a gente se entende. Normalmente, quem vai para a política é um indivíduo mal dotado pela natureza. É um indivíduo extremamente mal dotado. É um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder. Eu nunca participei dela, jamais quis. Eu sou realizado da minha profissão. Sou respeitado. Esses indivíduos, veja o senhor, encontram um caminho fácil. E não são maus por essência. Elas vezes se adaptam. Quando um não se adapta, é posto para fora do meio. É um estranho no ninho. Quando um indivíduo, dentro do processo, reage e se manifesta contra as maldomias, existe rapidamente todo um mecanismo coercitivo, que o impede de prosseguir. E outros que poderiam pensar como ele, se calam. Esta é a realidade. Não adianta tapar só com peneira. O processo está assim. Eu não estou dizendo que esses senhores são assim. Eu não disse isso. Eu disse que eles ficam assim. Não há outra opção. Você sabe que nós temos que concluir aqui, mas eu só vou dizer o seguinte, professor. Eu às vezes costumo dizer que as pessoas parecem papagaio, né? Repete o que dizem. Penso assim? Tem um determinado candidato, não vou citar o nome, evidentemente, que se nós interrompermos a linha do raciocínio, ele começa tudo de novo. Porque é feito aqueles meninos de Olinda, onde a gente chega lá e pede para contar a história de Olinda, eles começam a contar a história. Não responde objetivamente. Se eventualmente o senhor interromper e falar que horas são e o moleque disser a horário, ele começa a história de novo. Exato. Então, às vezes aqui, quando vem alguns candidatos, que nós conhecemos, nós procuramos não fazer muitas perguntas, deixa eu te falar à vontade, porque a gente sabe que interrompendo o raciocínio, cortou o Memorex, né? Aquela historinha que o fulano de tal disse que é assim. O senhor comigo está à vontade, o senhor sabe disso. Eu estou à vontade. Eu não sei, o senhor com as suas perguntas. E o que o senhor me diz aí me traz muita tranquilidade, porque eu concordo em gênero e em número de casos com o senhor. Eu acho que realmente é por aí. Agora, é o que temos, né? É difícil. É difícil. Não, eu não estou dizendo o senhor que é fácil. É difícil. E é o que temos, né? É o que temos. Não, não. E eu não tenho essa ideia, veja o senhor, de que a solução está todo mundo para fora. Isso não resolve nada. Ninguém que pretende administrar coloca todos para fora, não é isso. Não, nós não podemos ser, como dizem, elitistas, né? De querer que o candidato seja... Sozinho, não é isso. O que o senhor não sabe escrever, né? Não, eu quero o seguinte. O indivíduo que chega ao poder, isso sim, foi por isso que eu me menti, ele tem que chegar livre de compromissos. Isso é o que é mais difícil aí, entendeu? Ah, aí complica. Por isso eu me coloquei no processo. Ele tem que chegar assim. Eu terei do meu lado pessoas competentes... Mas agora, professor, só para ajudar o seu raciocínio. PTT, PNP, aliás, é tudo igual. Não há diferença nenhuma. Agora, só para ajudar o seu raciocínio. Um cidadão, digamos, despreparado... Despreparado. Sem nenhum comprometimento, ele seria um bom presidente? Separemos as coisas. Despreparado é uma coisa, não tem preparo. É, não tem preparo... Sem comprometimento é outra coisa. Pois é, escuta o problema. Não, eu não tenho comprometimento, estou me preparando a certeza. Não, não, o senhor é homem... Isso especificamente. Não, não, não é isso. O senhor é homem culto, preparado, evidentemente, não sabemos. Sem compromisso. Sem compromisso. Nenhum com ninguém. Vamos ao inverso. Uma pessoa que seja... Não tem nenhum compromisso, mas que não tenha nenhum preparo. Não tem preparo, não puder. Não puder, não puder. Não, perdoe, não creio. Sem preparo. Aí vem a história da assessoria. Mas a pessoa se tornará, perdoe-me dizer isso, até certo ponto, um títere. Se o indivíduo, vejo o senhor, não sabe o que se passa numa área... O senhor sabe por que eu estou estudando economia política há seis meses? Se não, eu não sabia o que se passava. Ele virá para mim e me dizia assim, não, o choque heterodoxo, é uma besteira, eu estou tanto dizer, não é não, não, não. Não é não, eu estou estudando. Não é não. Eu leio as opiniões dos monetaristas, dos estruturalistas, o senhor dizia, o senhor é doutor no assunto? Não mesmo. Mas não sou burro. A diferença é essa. Mas o senhor não se deixaria levar para um assessor? Ah, de forma alguma. O assessor vai me dar elementos para eu ler e opinar. Eu não vou dizer o que é o assessor. Não vou fazer o que ele me diz, de jeito nenhum. Ah, não, de forma alguma. Então nós não podemos ter um indivíduo despreparado de jeito nenhum. Eu não aceito que uma pessoa sem preparo possa ser presidente da República. Perdão. Tem que ter o mínimo de visão que ele tem o cidadão. Mas e se a nação aceitar? Aí é uma solução natural dentro do processo que ele está. Deixa eu abarrar bem. Eu sou uma pessoa que aceita as leis. Entendeu? Eu sou disciplinado. Eu aceitei os 15 segundos porque é a lei. Agora querem colocar o senhor da TVS como candidato? A lei está aí. Estão gritando assim. Puxa, como é que pode entrar em 15 dias? Mas ele se esquece que eles fizeram as leis. A lei é essa. Se ele entrar, é um direito dele. Não tem nada contra ele. Nada contra ele. Pelo amor de Deus. Estou no meu lugar. Aliás, se o senhor me permite, posso fazer um comentário? Por favor. É que jornais, como é comum na imprensa brasileira, escreveram em diversos locais já. Aliás, muitas coisas que têm escrito são absolutamente mentirosas. Mas agora a última foi pior. Disseram que eu tinha porque eu tinha sido contratado, eu era empregado da SBT e que eu ia entregar minha candidatura. Isso é um absurdo. Isso é mentira. A palavra que todo mundo usou. Uma falácia. Eu entrei no processo sozinho. Vou terminá-lo só. Ganho ou perco. E apenas, apenas, a SBT foi o primeiro canal. Me convidou para falar durante um minuto todos os dias. Isso para mim é uma eternidade para quem fala aqui em segundos. Eu aceitei. Sem ganhar um centavo, deixei claro. Fizeram instantaneamente o convite. Disseram, o senhor é o homem de marketing? O senhor vai ficar conosco depois? Não, isso é outra questão. Eu não estou entrando para ser propagandista. Eu sou professor de cardiologia. Vou continuar como tal. Pera aí. Então, não há nenhum vínculo. Fiz questão de aceitar um convite de almoço na SBT com o chefe, o diretor de vendas, para deixar bem clara essa posição. Eu, sob nenhuma hipótese, estou apoiando ninguém. Nenhum desses senhores. Ninguém. Nem estou apoiando, nem pedi apoio de ninguém. Não, fica bem claro isso. Porque o jornal escreve, escreve até, veja o senhor, que forma mendaz. Escreveram assim. Enéas, com a intimidade que é natural. Enéas, vende sua candidatura. Isso é um absurdo. Primeiro que não há preço para isso. Não, professor, o senhor sabe que... Mas, está bem claro, o senhor queria lhe pedir esse espaço. Nós vamos completar aqui o nosso papo. Eu vou agora entrar com um debate sobre favela. Mas, eu queria dizer que o senhor significa uma ameaça. Muito obrigado, já sei disso. Uma ameaça para os locutores que têm que gravar comercial de 30 segundos. O pessoal está usando o meu nome aí, em Belém do Pará, em Recife, inclusive é ilícito, né? É ilícito. Confesso ao senhor que eu fico encantado de ver a sua rapidez, porque eu, de quando eu ver, sou convidado a gravar um comercial e atendo. E uma das coisas mais difíceis que existe é a gente falar durante 15 segundos ou 30 segundos. É muito difícil. Então, o senhor é uma ameaça para aqueles que vivem... É muito difícil, é um desgaste. Não é só para os locutores, que eu não quero o lugar deles. É ameaça para esses senhores que aí estão. Professor Enéas, foi um prazer de saber. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor. Foi uma honra. Muito obrigado. Meus amigos, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Obrigado.